Na aula de hoje, nós vamos construir a nossa primeira aplicação em Angular. O Angular, ele será o front-end da nossa aplicação. Ou seja, é nele que nós vamos construir as telas que se conectarão no Java com Spring Boot que nós fizemos nas aulas anteriores. Os termos que costumamos utilizar nesses conceitos é As telas são front-end e o Java com Spring Boot é o back-end. A junção do front-end com o back-end vai ser a nossa aplicação. O desenvolvedor, você ao desenvolver sua carreira, você pode querer seguir uma carreira front-end onde você se especializa em fazer telas cada vez mais usuais, bonitas e sofisticadas. Ou você pode também se especializar no back-end, onde você está mais preocupado com serviços, performance, conexão com banco, dentre outras coisas. Quando você vê uma vaga no mercado de trabalho para desenvolvedor full-stack, nós estamos dizendo no full-stack que você vai desenvolver tanto front-end quanto back-end. Então, quando o desenvolvedor desenvolve tanto front-end quanto back, ele é full-stack. Hoje, nós vamos desenvolver, então, o front-end da aplicação. Nós vamos começar a desenvolver este front-end. E, como eu disse, vai ser feito em Angular. Para fazer o Angular funcionar, a primeira coisa que você vai precisar é o Node.js. Então, aqui no Google, você digita Node.js. Já vem aqui em Download. E aqui tem as opções. Como eu tenho comentado ao longo dos outros recursos que nós instalamos ao longo desse curso, eu sugiro sempre optar por LTS, que é as versões mais estáveis. É as versões que vão ter suporte por maior tempo. Então, aqui você vai escolher o pacote que você vai instalar. No caso aqui, eu estou usando o Windows. Então, você vai usar o WindowsStaller.msi. Baixa a versão 64-bits e instala. Aqui, o procedimento é simples. Basta você fazer Next, Next, Finish e já está tudo pronto. Certo? O seu Node já estará instalado. Uma vez tendo instalado o Node, você pode entrar no prompt de comando e digitar Node. Você verá o prompt do Node. E isso é o sinal de que você instalou corretamente o Node. Agora, o próximo passo é instalar o Angular dentro do Node. Para que isso aconteça, você vai digitar o comando npm install-g arroba angular barra cli. npm install-g arroba angular barra cli. Dá um Enter. Uma vez tendo instalado o Angular, você testa a instalação com ng-version. Você faz isso e você percebe aqui a versão do seu Angular. No caso, o nosso exemplo vai usar o Node.12 e o Angular.8. Agora, estamos prontos para criar o nosso projeto em Angular. Para criar o projeto, você vai digitar ng-new-agenda. Vamos lá. Nessa primeira pergunta, would you like to add Angular routing? Você vai responder sim. Ele vai criar o roteamento do Angular. Vou explicar isso melhor mais adiante. E na segunda pergunta, qual tipo de arquivo para fazer o style sheet? Você escolhe CSS, que é o que nós estamos mais acostumados. Neste momento, ele está criando a aplicação agenda no formato Angular para nós. Assim que o comando terminar de executar, você pode validar a criação do projeto agenda a partir do dir. Dir, olha lá, o projeto agenda. Entra na pasta, cd agenda. Dir, esse é um projeto Angular, como o que a gente já está utilizando. Uma vez tendo sido criado o projeto agenda, agora o próximo passo é configurar o bootstrap dentro do projeto. Para quem nunca ouviu falar de bootstrap, é uma biblioteca JavaScript que vai facilitar muito o desenvolvimento e organização dos componentes na tela. Então, recomenda-se muito utilizar bootstrap nos projetos web. Não é só o Angular que utiliza bootstrap, outras tecnologias também utilizam. Então aqui, nós vamos entrar no projeto agenda, como eu já fiz aqui, já estou no projeto agenda. E vamos digitar npm install-save-bootstrap-jcarry. Eu vou instalar então aqui o bootstrap e o jcarry, que é uma biblioteca fundamental para o bootstrap funcionar. npm install-save-bootstrap-jcarry. Lembre-se que esse comando tem que ser executado dentro do diretório agenda, que é o diretório do projeto. Não execute ele fora, porque senão ele vai instalar essas dependências fora do seu projeto. Pronto. Criamos, colocamos as dependências no projeto. O próximo passo aqui agora é configurar as dependências do bootstrap no nosso projeto. Para isso, você já vai precisar de usar o editor de texto. No caso, a gente está usando o VS Code. Então aqui eu vou digitar Code espaço ponto e vai aparecer o meu editor de texto. Está aqui o editor. Vou maximizá-lo aqui. E eu vou abrir o arquivo AngularJSON. Nesse arquivo AngularJSON, nós vamos configurar o bootstrap e o jcarry. A primeira coisa que nós vamos vir aqui em style é apontar para o style do bootstrap. Então aqui eu coloquei o CSS do bootstrap. Professor, pergunta, o que é esse NodeModules? Esse NodeModules, pessoal, é essa pastinha que está aqui. Ela é a pasta onde ficam as dependências que nós vamos instalando no projeto. Então no caso, quando eu digitei npm install no passo anterior, ele criou esta pasta aqui, que foi a do bootstrap. bootstrap,boot, vamos procurar ela aqui. Bootstrap,bootstrap, prefix. Bootstrap, aí está lá, dist, css. Eu apontei para esse aqui, bootstrap.min.css. Esse é o arquivo que ele vai carregar aqui. vamos fazer isso também no script o script vamos adicionar dois aqui o primeiro é o do jcary que é o node-modules barra jcary barra dist barra jcary .min.js e o segundo uma virgulazinha aqui na verdade vamos melhorar aqui, é sim uma virgula aqui aqui eu vou colocar dois pontos node-modules barra bootstrap barra dist barra jc barra bootstrap .min.js configurei então tanto o stylesheet que é o css quanto os javascripts para a nossa aplicação funcionar próximo passo vamos adicionar um serviço na aplicação que vai suprir os dados dela na aula de hoje nós não vamos conectar a aplicação ainda no back-end nós vamos fazer essa aplicação funcionar sozinha só o front-end então esta classe aqui ela vai emular um web service para nós para que você crie os serviços você vai digitar o comando ng-generate-service-data lá no console ng-generate-service pronto esse é o comando agora data é o nome que você quiser certo aqui você pode colocar web service aqui você pode colocar conexão eu vou colocar data porque o nome é mais adequado porque ele vai fazer ele vai suprir os dados quando você fizer isso observe que ele vai rodar e criou dois arquivos para nós o de especificações que é mais utilizado para a questão dos testes e o service o data.service.ts que é o arquivo na linguagem typescript que a gente vai trabalhar por isso que eu falei para vocês que o nome data é justamente o nome do arquivo então é aqui que você mexe vou abrir esse arquivo ele deve estar aqui já vou fechar a pastinha node-modules porque ela é só as dependências e vou procurar aqui em src-app o data aqui data service o que eu vou fazer aqui primeiro eu vou criar de forma fixa os contatos da nossa agenda de contatos então aqui contacts recebe um array essa aqui é a simbologia de array ou lista no typescript vou dar um enter aqui e o primeiro contato aqui a gente cria muito parecido com o json então você que já está ficando acostumado com o json aqui é um exemplo então vou para o id dois pontos um que é o id do meu contato vírgula name dois pontos joão da silva vírgula description dois pontos vou colocar cliente vip uma descrição aqui qualquer estou inventando viu cliente vip isso aqui nas aulas futuras nós vamos trazer do banco de dados e-mail dois pontos vou colocar aqui c001 arroba e-mail ponto com criei o primeiro cliente desculpa o primeiro contato vou colocar o segundo contato fiz um ctrl c e ctrl v e vou mudar só os nomes aqui vai ser maria das dores vou colocar aqui que ela entrou em contato pelo app sei lá né uma descrição qualquer então isso aqui é tudo fake tá pessoal depois a gente vai trazer isso do banco de dados nas aulas futuras mais um contato aqui três é esse contato aqui vai ser o Pedro Pedreira Pedreira vou falar que ele pediu cancelamento três Marcos é da Silva tá bom também entrei ontem pronto tá bom quatro contatos outra coisa que nós vamos fazer é criar um método aqui que retorna os contatos para nós então o método vai fazer return não desculpa public get contacts ele vai retornar para nós o these .contacts é isso que ele faz em um outro método public create contact que vai receber o contact que é do tipo vamos colocar aqui o tipo dele ele tem id name description e e-mail aí ele diz .contacts .push push é o método que você adiciona objetos na lista do TypeScript contact então o que ele faz aqui eu tenho uma lista fictícia de contatos como eu disse isso vai vir do banco de dados nas aulas futuras eu tenho um método que retorna uma lista de contatos e eu tenho um método que cria contatos então quando eu passar esse contato aqui ele simplesmente adiciona na lista para nós é isso uma vez tendo feito isso nós vamos criar mais três componentes que é o home a tela que vai criar contatos e a tela que vai listar contatos então vou digitar esses três comandos lá para a gente criar esses três esses três componentes então o primeiro é ng generate component home que é a tela inicial o próximo é ng se você não quiser digitar generate component porque é extenso você pode colocar só g c ng gc generate component contact create que é a tela que vai criar contato e por fim ng gc a tela que vai listar contato contact list conforme eu disse aqui contact list criei os três assim nós vamos ter essas telinhas aí a aplicação vai ficar parecida com o que vocês estão vendo na hora que a gente subir vai ter o home que é o início o contatos que é o listar contatos e o criar contatos que é o create contact aqui é o listar contatos e o create contact bom pra funcionar esses menus observe que quando eu clicar no contatos tem que aparecer essa tela quando eu clicar em criar contatos tem que aparecer essa no typescript no e com angular a gente chama isso de rotas então pra que isso funcione nós temos que criar uma rota pra cada tela pra criar rotas você tem que ir no arquivo app routing ponto moduli esse arquivo ele define as rotas que você vai ter então vamos lá no app routing ponto moduli ele tá aqui app routing ponto moduli aqui ele já tem um esqueleto inclusive foi aquela pergunta sim que você respondeu lá atrás quando ele perguntou would you like create roads então ele criou esse arquivo já com esse esqueleto o que você vai fazer aqui é basicamente abrir esse array e começar a colocar as rotas as rotas elas tem o formato path dois pontos aí aqui você coloca o path no caso eu vou colocar string vazia porque vai ser tipo o path padrão quando eu não colocar nada ele vai chamar o home redirect to home outra opção que eu vou colocar aqui é o path match pra coincidir perfeitamente com string vazia ou seja ele vai só se for vazia mesmo ele vai redirecionar pro home então se eu não pôr nada ele vai pro home agora eu preciso de dizer quem é home path dois pontos o home ele é o component home component que é aquele componente que eu criei agora há pouco se vocês estão lembrados é esse componente que eu criei aqui home o próximo vai ser path dois pontos contact contact create vírgula component dois pontos contact create component e o próximo vai ser path dois pontos contact opa errei aqui não é create create contact traço list vírgula component dois pontos contact list component pronto criei nesse arquivo não precisa fazer mais nada era só isso configurar as rotas e é uma coisa que você tem que sempre ter em mente novas telas provavelmente novas rotas é assim não tem como fugir então rotas criadas tá aqui espaço foi concluído outra coisa que é importante separar da aplicação é o header e o footer ou seja o cabeçalho que é onde está esses menus aqui e o footer que é onde está esse copyright aqui então para que você separe direitinho será necessário criar mais dois componentes tanto o header quanto o footer então ng gc header lembrando que g é de generate e c de component por isso que eu já estou resumindo aqui igual nós já falei ng gc gc footer creio que nós não vamos criar mais nenhum componente nessa aplicação nós já podemos subir o servidor aqui que é o ng serve para você ver como que a aplicação está nesse primeiro momento ng serve sobe o servidor do angular aqui ele está compilando convertendo os typescripts para javascript e agora eu vou acessar a aplicação aqui no browser para acessar você vai digitar localhost 4200 essa é a aplicação do jeito que está ela é a aplicação padrão que o angular entrega para a gente quando você cria agora nós vamos começar a mexer nesta aplicação a primeira coisa que nós vamos mexer é no header então você vai vir aqui na aplicação procurar o componente header que nós já mexemos e vamos colocar aqui o código o código é esse aqui nav class vamos colocar as classes navbar barra de navegação navbar expand md isso são classes do bootstrap e o bg e o bg para ele ficar escuro porque ele bonitão estiloso navbar dark e o fixed top para que ela fixa no topo pronto então acabei de criar a barra de navegação depois nós vamos criar aqui o a class navbar traço brand que é o lugar onde nós vamos colocar a marca do nosso sistema logo href igual para apontar aqui para onde você quiser é o link vou pôr um cerquilha e minha app é o título que eu vou colocar depois vou pôr um button class navbar toggle type button para ele virar um botão data toggle collapse data target colapse area controls navbar collapse e no meio do botão ah estou esquecendo aqui de algumas coisas o area expand false e o area label sei lá algo para navegar tá bom assim dentro do colocam spam class navbar navbar toggle icon fazer um ícone pronto depois a gente melhora esse menu é só para vocês verem que isso vai virar outro ponto que nós vamos criar é o css do header então aqui no css do header nós vamos colocar o código ponto nave traço item padding 2.2px e margin left 2.7px pronto outra coisa que nós vamos criar aqui é o footer que é o rodapé da aplicação então vamos lá no footer footer c html aqui é coisa rápida vamos pôr assim footer e o barra footer e o footer vai ter um parágrafo p barra p que é na class opa aqui class class css text traço xs traço center footer vou colocar aqui todos os direitos reservados pronto uma vez feito isso precisamos agora criar o css do footer que é footer position absolute right zero bottom zero left zero padding 1 r em m isso aí é um tamanho de fonte tá é um tamanho de fonte não desculpa é um tamanho proporcional a tela text align center o que que eu tô dizendo aqui ele vai ter uma posição absoluta a posição absoluta tá sendo travada onde ele vai tá no zero à direita no zero à esquerda ou seja ele vai ocupar o espaço todo certo é no bottom zero ou seja embaixo se fosse top seria em cima ele vai ter um padding que padding é a distância das bordas nessa medida e vai tá com os textos todos alinhados agora vamos destruir esta tela pra gente ter uma tela é pra gente ter uma tela a tela que a gente acabou de construir pra ver como tá ficando pra que isso aconteça eu vou no arquivo app.html que é esse arquivo aqui ó app.component.html vou deletar tudo isso aqui e vou salvar olha só o que que acontece sumiu então é nesse arquivo à medida que eu for colocando as coisas aqui vou colocar um h1 aqui por exemplo teste pra vocês verem salva volta lá aparece teste lá então é aqui que eu vou mexer então o que que eu vou colocar aqui eu vou dizer que primeiro eu quero que tenha um menu então nós vamos ter aqui então nós queremos aqui um header né que é o header que nós criamos aquele que tem o cabeçalho então eu vou pôr app traço header já saiu o header da aplicação tá aqui depois eu vou querer um router traço outlet router traço outlet e depois o app footer que é o rodapé aqui a nossa aplicação como eu tô ficando então ela já tem um header e ela já tem um rodapé o header eu mexo naquele arquivo header.html e o rodapé eu vou trabalhar no arquivo footer.html aí vocês me perguntam professor eu criei o header eu criei o footer que são esses caras que eu criei aqui atrás eu criei o header cadê o header header eu criei o header e eu criei o footer mas esse tal de outlet o que quer dizer router outlet o que ele vai pôr aqui pessoal é a rota então olha que legal se eu digitar home ele vai na rota home se eu digitar contact list ele vai na rota contact list se eu digitar contact create ele vai na rota contact create entenderam que legal só pra vocês confirmarem isso eu vou colocar aqui só um códigozinho de teste pra você ver aqui home works h1 home então aqui é o home olha lá home e eu vou colocar agora um contact list só pra vocês verem aqui no contact list eu vou colocar h1 lista então a hora que eu vier aqui em barra contact list ele vai pra rota da lista entenderam? então esse router outlet ele serve pra isso ele é que vai gerenciar a rota que tá aqui no router certo? então nossa aplicação tá criando corpo agora que ela tá criando corpo eu vou voltar lá no header ponto html e vou concluir porque ele não é só aquilo ele precisa de mais menus então header component html eu parei aqui no botão o que esse botão faz? basicamente a hora que eu clico aqui ele vai pra própria aplicação agora vamos colocar mais componentes dentro desse header o próximo aqui é um div esse div ele vai ter class collapse navbar traço collapse pessoal vocês não precisam se preocupar em ficar digitando isso não eu tô digitando pra ir explicando pra vocês esses códigos eles estarão linkados nesta aula você pode só copiar lá e trazer pra cá tá bom? vou pôr o id aqui desse componente que é o id navbar collapse eu acho deixa eu ver aqui id navbar collapse exato esse id você pôr o que você quiser aí mas lembre-se que ele tem que fazer um sentido pra você aqui vai ser o primeiro menu class navbar navbar traço nav mr traço alto aí dentro aqui isso aqui são vocês estão perguntando o que é esse navbar mr alto isso aqui são classes do bootstrap que aí depois que tiver pronto eu vou mostrar o comportamento dessas classes lá na aplicação então simplesmente coloque por enquanto li i que é o primeiro menu a classe aqui class é o nav item e aqui vou colocar um a class nav link e por fim um router link barra home então esse menu ele vai ser o menu início salva olha o que que ele fez aqui pra nós início então quando eu clico aqui ele vai no início certinho agora eu vou copiar esse cara e vou chamar esse cara aqui de contatos que é o contact list contact traço list contatos lembrando que esse barra contact traço list você já configurou aqui no app traço holding aqui é esse contact traço list então quando eu clicar lá ele vai pra essa tela que é o contact list component quer ver contatos início já tá funcionando vai pro contact list vai pro início fazer mais um no header então aqui você vai fazer quantos menus você quiser aqui é aqui é contact create criar contatos salva olha lá então criou apareceu mais um menu eu tenho criar contatos o contato e o início e o minha app tá aqui já tá funcionando a navegação por enquanto tá indo bem né bom agora vamos começar a trabalhar nas telas nós já temos as telas todas funcionais em termos de navegação agora é colocar fazer as telas funcionarem a primeira é a do home a tela do home vamos colocar um boas vindas aqui uma coisa bem bem marcante então você vai achar aqui home essa é a lógica do angular certo sempre você vai ter um html e um typescript pra você mexer nesse caso aqui eu vou no home tá aqui a telinha do home vou apagar todo esse conteúdo e vou colocar um conteúdo que é div lembrando que você não precisa copiar isso de mim você pode copiar daqui do vídeo você pode copiar o arquivo que eu vou disponibilizar mas fica à vontade jumbotron eu acho que é isso jumbotron esse é uma classe que faz um um advertisement uma propaganda dentro do seu sistema ele dá um um realce legal style background background traço color vamos pôr uma color aqui branco né que é o cerquilha fff branco e a altura dele vamos colocar esse tamanho aqui 95 h1 minha primeira app angular esse é o título olha como é que está ficando agora vamos lá aparece aqui minha primeira app angular agora vamos colocar um parágrafo né p class igual lead e aqui vai ser esta aplicação exemplifica uma um simples um projeto simples com angular e bootstrap pronto página inicial criada próxima página é o contact list component .ts então aqui já é a tela de listagem de contatos uma coisa que é importante ser comentado é que o angular ele separa o desenho da tela do controle da tela então o desenho da tela é o html e o controle da tela é o typescript e neste exemplo do contact list isso vai ficar muito evidente para nós certo então aqui primeiro no controle da tela eu vou criar alguns atributos aqui para vocês entenderem que vai ser por exemplo a lista de contatos contacts e outro atributo que eu vou declarar vai ser o contato selecionado selected contact pronto esses dois atributos então um vai representar a lista dos contatos que eu tenho disponível e o outro o contato que eu estou selecionado certo bom neste momento eu preciso daquele componente que eu criei primeiro lá atrás o data e assim como no spring boot eu injeto componentes lá através do auto hierid aqui no angular eu também injeto componentes a injeção é feita aqui no construtor para você injetar o data aqui e poder acessá-lo você vai colocar private data service dois pontos data service observe que interessante o typescript ele inverteu o que a gente está acostumado a gente está acostumado a colocar o tipo e depois o valor então lá no java a gente está acostumado a colocar aqui por exemplo private long id aqui no typescript a gente põe primeiro no caso seria id long você põe primeiro a variável depois o seu tipo entendeu essa é uma diferença quando você declara isso aqui no construtor o typescript ele já vai injetar esse objeto aqui então você não precisa fazer mais nada ele já existe eu já posso vir aqui no método e fazer this.dataservice eu já posso usá-lo certo ele já está disponível e é isso que eu vou colocar aqui this.contacts recebe this.dataservice .getcontacts que é aquele método que nós criamos lá no data service que retorna para nós os contatos o que o ngonit faz o ngonit é um método que está sendo implementado porque eu implementei a interface on init e essa interface ela garante com que algo vai ser executado quando a tela for carregada então quando essa tela da listagem dos contatos for carregada eu estou querendo que ele já liste os contatos para mim por isso que está aqui é um método especial que faz isso agora vou criar um outro método que é o public select contact passando o contato que ele quis selecionar então this.selected contact recebe o contact que ele passou então ele vai passar um contato aqui e eu vou setá-lo no contato selecionado que é esse cara aqui esse typescript não faz mais nada a não ser isso o próximo passo é implementar a tela de listagem a tela de listagem é essa tela aqui vou deletar esse conteúdo e vou começar a colocar o div lembrando que essas classes bootstrap são importantes para que o projeto funcione só que agora só para vocês entenderem a importância delas eu não vou colocar nenhuma classe css eu vou colocar só o código e aí depois eu vou colocando as classes css explicando vocês vão entender o que ele vai fazendo então table the head que é o cabeçalho da tabela aí vou pôr uma linha no cabeçalho e aqui nós vamos colocar o id cerquilha para simbolizar número aqui nós vamos colocar o nome o e-mail e a descrição opa ações a descrição não estou confundindo porque aqui são as ações que eu quero que tenha salva vamos ver o que está virando lá na telinha contatos olha lá está desse jeito observe que está todo atrapalhado lá dentro da tela que é ações e-mail então vocês vão perceber que com o css ele vai organizar agora quer ver então a primeira coisa eu vou colocar a classe do div aqui div class container container então eu estou dizendo que isso aqui vai ser um container da minha aplicação e depois no style eu vou pedir para ela dar uma baixadinha então margem top margem top ou seja ela não vai topar lá no início ela vai ter 70 pixels do início olha lá contatos ainda não ficou legal vamos continuar aqui trabalhando em cima ah desculpa tem uma vírgula aqui que não devia ter isso então tem aqui o nome e-mail ele baixou já já está certinho do jeito que eu preciso só que eu coloquei cada um numa linha pessoal aqui eu errei vacilei desculpa é um tr e dentro do tr tem um td no caso aqui vou colocar th de table head aí sim cerquilha aí tira esse tr daqui não sei se vocês perceberam o meu vacilo tr é uma linha só por isso que deu errado então isso aqui tudo é th th isso errar é bom que aí vocês vão percebendo o comportamento também h aqui a mesma coisa th 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 aqui eu vou pedir para ele formatar já porque ficou meio bagunçado então format selection aí deixa arrumadinho para mim e vou pular essa linha aqui vamos dar uma olhada aqui pronto nome e meio ações certinho observe que está tudo grudado está faltando css quando você ver que a coisa está ficando feia provavelmente está faltando css css da tabela tem alguns aqui legais que a gente vai pôr que é o class table ou seja vamos dizer que ela é uma tabela então com isso já vai parecer tabela de dados certo só isso aí ele já coloca para nós aqui essa linha essa outra linha e aí depois um outro interessante para o contexto que é o table hover que é a medida que eu for chegando o mouse perto ele vai clareando a linha agora vamos criar o corpo da tabela que é o t body t body pronto aí tr linha da tabela e aí temos um detalhe se eu colocar aqui uma linha por exemplo td valor qualquer aqui observe que ele vai colocar aqui o valor para mim só que aí esses valores agora eles tem que vir daquela listagem lá do controle então para que venha nós temos que pedir para repetir essa linha para cada contato que existir aqui em contact list então o que a gente vai fazer eu vou vir aqui colocar um uma diretiva do angular que é o asterisco ng for e aqui eu vou fazer uma iteração let ou seja estou declarando isso aí eu estou declarando uma variável que vai ser c of contacts exato e aí aqui agora nesse td eu vou simplesmente mostrar o valor por exemplo do id para mostrar eu tenho que colocar entre essas chaves duplas aqui abre abre fecha fecha aqui eu vou pôr c.id então ele vai repetir para cada contato um td com id olha só como é que ficou então agora basta eu copiar para nome e para e-mail para name e para e-mail então eu vou pôr name e e-mail pronto para ficar mais legal não vou chamar de c não tá vou chamar de contact que aí vai ficar até coincidente com o código que eu vou compartilhar no final pronto por fim vou colocar um outro td e aí nesse td eu vou colocar um botão button class btn melhor eu não vou pôr classe no botão para vocês verem o que que vira sem isso eu vou chamar ele só de mostrar detalhes olha lá fica desse jeito agora eu vou colocar algumas classes css nele para vocês verem como que melhora então class a primeira classe é um btn pronto já deu a mudança e depois um btn primary pronto parece agora um botão mais elegante tá vendo aqui o hover da tabela é isso aqui à medida que eu chego o mouse perto ele evidencia uma linha bom dando continuidade eu preciso pôr uma ação nesse botão a ação do botão é clique ou seja quando eu clicar no botão clique ele vai chamar o método select contact passando o contact que ele está aqui que é esse contact aqui ele vai passar esse contact aqui por fim eu vou sair aqui da table e vou apresentar o contato lá embaixo com a div outra div aí nessa div eu vou colocar aqui o contact vai ser assim que vem abre abre fecha fecha é o selected contact ponto id olha o que vira é vou pôr um cerquilho aqui né pra dizer que é o id e depois um card box depois eu ponho a class vamos colocar só o div pra vocês verem depois eu ponho a class pra ficar legal é h4 o h4 vou colocar o selected ponto name observe que agora tem um lixozinho aqui ó que é o lugar onde está o o contato a ser apresentado eu posso usar uma dica que é essa daqui ó bem aqui nessa div eu posso mostrar ela somente se eu tiver contato selecionado ngif igual a selected contact então agora eu vou mostrar só se tiver contato selecionado não aparece mais só se tiver contato selecionado pronto vamos continuar mostrando os dados do contato então eu mostrei o nome e aí agora a gente precisa mostrar o a descrição do contato a descrição do contato vai ficar nessa mesma div num parágrafo p e eu vou colocar aqui o selected ó então clica 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 agora eu vou aplicar as classes CSS pra vocês verem como que fica mais elegante então aqui primeiro eu vou dizer que é um card essa div aqui ó class ela é um card com texto centralizado professor como é que eu pego todas essas classes CSS bom isso aí é com a sua experiência certo à medida que o tempo vai passando você vai pegando não precisa decorar isso agora não o importante aqui é você entender pra que que serve agora tá centralizado e tem a figurinha de um card ficou muito melhor vamos agora colocar o CSS desse aqui ó vai ser o class card header pra parecer cabeçalho vamos lá agora ele ele faz uma grifada tá vendo uma realçada vamos colocar mais um CSS aqui vai ser o card block aqui ó class card block e no H4 eu vou colocar card title e no P eu vou colocar card text aqui pronto ficou bem mais elegante então com isso a nossa tela de listagem está concluída o próximo passo é ir pra tela de criar contatos como é que a gente cria contato primeiro igual a gente fez da outra vez eu vou lá no typescript do contact create então tá aqui contact create component e vamos começar a pensar aqui no criar contatos bem aqui em cima contact dois pontos vou criar aqui um esqueleto de um contato tem ID name description email aí os valores que ele vai receber vamos pôr aqui valores padrão valores fixos o ID vai ser um null o name vai ser string vazia o description vai ser também string vazia e o email também vai ser string vazia apesar de ser permitido vamos usar só aspas duplas pronto depois que isso acontece vamos declarar aqui o nosso data service no constructor né do mesmo jeito public data service dois pontos data service declarei ele pra poder usar nesse método aqui ó create contact que vai eu vou dar uma logada aqui console.log no contato que está inserindo e aí agora vamos criar né this.console opa data service .create contact this.contact e aí depois vamos limpar o contato de novo quando ele terminar de inserir this.contact recebe um contato limpo é isso por fim vamos lá no html limpa esse carinha todo aqui e pra que ele funcione vamos pro adiv geralzona que vai ter o formulário uma div outra div que vai ter um vai representar aí pra nós os dados uma outra div e uma outra div vocês vão entender porque tanto de div daqui a pouco aí nessa última div form não precisa de mais nada aí aqui tá dentro desse form uma div aí dentro dessa div um label id é o id do contato e depois um input que vai ser o onde ele vai colocar o id do contato por enquanto eu vou colocar só o placeholder placeholder digite o id e por fim vamos colocar aqui o small o small ele vai ser o digite o id do contato olha o que que ele faz no criar contatos ficou lá em cima né vamos começar a colocar as classes CSS aqui nessa primeira div class container espaço style margem top 70 px olha que feio vamos continuar pondo class isso aqui vai ficar numa linha então eu vou colocar a class row aqui essa row é uma classe do bootstrap que faz com que tudo fique numa linha ou seja isso aqui vai ocupar uma um grupo de vai ficar linear aqui no nosso sistema nessa outra eu vou dizer que aqui vai ocupar o tamanho de 8 numa aula adiante eu vou comentar um pouco mais sobre o bootstrap mas aqui entenda que eu posso dividir o bootstrap em até 12 quadradinhos eu vou fazer eu estou aqui eu estou dizendo que ele vai ocupar um tamanho de 8 então com isso ele já dá uma centralizada na minha telinha nessa outra div aqui eu vou colocar um class que vai ser o form group e por fim no label vou pôr um for id e aqui eu vou pôr o id id porque esse label é para esse cara e aí nesse input nós já vamos começar a colocar as classes olha lá ficou bem melhor para terminar aqui o div o small nós vamos colocar também o uma classe vai ser o form text text muted pronto que aí ele fica mais fraquinho prontinho agora vamos copiar essa tudo isso aqui para fazer o nome o e-mail e a descrição então aqui vai ser nome opa foi mal desculpa acabei fazendo isso acho que eu fiz ctrl n sem querer aqui vai ser o nome 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 digite o nome depois aqui já é o e-mail 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 digite o e-mail digite o e-mail e por fim descrição aqui descrição digite a tela ficou assim no caso em específico da descrição eu vou botar um text área pronto observe que agora eu tenho a descrição está certinho por fim vamos colocar um botão aqui depois do form para cadastrar o contato button agora eu já vou pôr as classes diretas vocês já entenderam que elas são importantes btn btn primary vai ser quando o cara clicar ele vai chamar o create contact e aqui eu vou colocar criar contato apareceu agora quando eu clicar aqui em criar contato eu tenho que fazer com que esses dados id nome e-mail descrição eles se liguem com esse carinha aqui por enquanto eu não disse isso não faz nada então se eu clicar cria contato não acontece nada f12 ele imprime tudo nulo o que eu digito aqui não vai para lá continua nulo para que eu faça essa ligação eu vou ter que usar o ng-model então como é que isso acontece aqui no input para o ng-model funcionar eu preciso de duas coisas eu vou precisar primeiro do name que é que vai ser id também e do próprio ng-model então aqui o que eu digitar aqui vai lá para o id vamos ver se funciona vou fazer só esse para vocês entenderem ah detalhe está vendo que agora deu um errinho esse erro aqui acontece porque para eu utilizar o ng-model eu tenho que cadastrar o forms módulo aqui na aplicação então eu vou vir aqui em app módulos e bem aqui eu tenho que digitar aqui no nosso roteiro ele está aqui inclusive em algum lugar então eu vou colocar o forms módulo aqui no imports pronto carregou a aplicação agora eu vou colocar aqui 12 teste teste e teste observe que só o 12 que ligou lá tudo ainda está vazio então o caminho é esse o caminho é você vir aqui no contact create html e colocar esse ng-model em todos os campos então para se conectar que é esse cara aqui esse cara aqui e esse cara aqui então aqui vai ser o nome contactid.name aqui o o e-mail contactid.email e aqui descrição contactid.description esse description pessoal tem que ser esse cara que está aqui o description é esse valor ele que vai ligar aqui vou fazer um teste então aqui vou pôr o id aqui o nome aqui o e-mail aqui descrição criar aí agora preencheu se eu for lá em contatos inseriu então vamos criar mais um id 23 nome jose e-mail rua 2 opa e-mail meu Deus do céu vai ser o t arroba teste.com descrição um teste cria vai lá em contatos está lá o José fazendo uma recapitulação da aula de hoje então o que que nós fizemos aqui a gente criou o front-end que é importante vocês viram agora que eles são trata-se das telas da aplicação na próxima aula nós vamos conectar esse front-end com o nosso back-end então essa é a próxima etapa e aí agora faz muito sentido dizer o que é front-end e o que é back-end se você comparar a aula passada lá a gente só criou o web service e agora aqui a gente viu tela é necessário instalar o angular então instala lá o node JS e o angular cli cria o projeto configura o bootstrap novamente o bootstrap configurando gera lá o arquivo de dados gera os arquivos das telas configura as rotas cria o header e o footer para ser o cabeçalho e o rodapé configura tudo isso no app component para funcionar de forma orquestrada e aí cria as telas tanto de listagem de contatos quanto de cadastro de contatos por fim configura o formodules e tudo é executado com o ng-serve só relembrando lá no início nós já digitamos ng-serve aqui ng-serve é isso que faz a aplicação subir certo? se a aplicação não estiver subindo provavelmente você não está com o ng-serve rodando você tem que ficar rodando ele tem que estar operativo o tempo todo da execução certo? você não pode sair dele então é o que está acontecendo aqui a aplicação está funcionando se eu sair dele aí a aplicação parou de funcionar entenderam né? é isso pessoal essa aula a gente aprendeu a criar nossa primeira aplicação angular com bootstrap e aí na próxima aula até lá a gente vai falar sobre a conexão do front-end com o back-end um abraço a próxima aula 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 Tchau, tchau.